Vamos falar do Hollis aqui, o Hollis foi um dos nós, dos grês, eu acho que foi o que mais se induziu o treino para as outras artes marciais, ele queria lutar contra o judô, ele queria lutar contra o wrestling, ele queria provar que o jiu-jitsu, ele tinha muito isso, de levar o jiu-jitsu a outros oponentes, a outros continentes, a outras áreas, a outros esportes, então o Hollis é desse tipo, ia lá, é wrestling, vamos treinar aqui, wrestling ganhava, ganhava, vamos para o americano, sambor, vamos lá no sambor, ganhou o sambor, vamos lá no greco-romano, ganhou o greco-romano, foi lá no judô, ganhou o judoca, então o Hollis era muito tinhoso, era muito guerreiro, era muito, tinha muita convicção no jiu-jitsu, repetia todos os clins do meu pai, mesmo sistema de Helio Gracie, que ele foi o professor que ele teve, foi o Helio Gracie, o Carlos nunca ensinou nada para ele, o Carlos, depois de 34 anos, nunca ensinou jiu-jitsu a ninguém, só ele fazia dieta, então ele parou o jiu-jitsu para se projetar na posição de guru, que ele ficou guru da família, ele falava o dia de lutar, ele falava o que tinha que comer, ele falava as predições da luta, o dia certo de luta, para marcar as lutas, então tinha que ter alguém assim, o Carlos se botou nessa posição, ele tirou o jiu-jitsu, nunca mais botou o kimono, com 34 anos, e todos os filhos do Carlos, e todos os filhos do Helio, todos nós aprendemos com o meu pai, o Gris, não ensinou nada a ninguém, ele só se ensinava dieta, alimentação, e marcava as horas de luta, os dias de luta, mas ele não tinha nenhuma influência, não ensinava jiu-jitsu, parou jiu-jitsu, e o Rollis foi o maior criador desses estilos, misturar com outras artes marciais, o Rollis foi o melhor, e na época, eu não sei como é que seria hoje, quem seria o melhor, quem não seria o melhor, mas na época o Rollis foi o grande, ele que moveu esses negócios, esses extremos, e o jiu-jitsu nas outras artes marciais, e sucesso, ele mostrava que dava pra ganhar, e realmente fez essa geração, em volta dele, atrás dele, e o Rollis foi um grande campeão, como sempre, eu digo, meu irmão mais velho, eu aprendi com ele, até fui, tomei uma poça dele, e eu via realmente que ele era tosse, e foi realmente, na época, ele era o melhor. Ah, com certeza, com certeza, assim, eu vejo, eu quando, assim, eu não conheci tanto meu pai, né, assim, aquela lembrança de criança e tal, mas, eu, quando eu vejo a importância que ele teve, não só, eu não tô nem falando no mundo do jiu-jitsu, que isso aí, acho que a gente é indiscutível, né, mas, assim, com a importância que ele teve, a influência que ele teve na vida das pessoas, né, eu vejo os amigos dele, quando me encontram, ou quando me encontravam, é, é, começava a falar dele, eu via os marmães com um lar de manos olhos, entendeu, então, era uma, aí, aí, nessas horas que a gente vê, né, que, quem era, quem era meu pai, quem era ele. E, Dida, conta uma história que você soube do seu pai, que alguém te contou depois, que você, puxa, que história do caralho, assim, que você, meu pai era generoso, tem das várias histórias, mas uma que você tem como especial, que alguém te contou um dia, pô, seu pai uma vez fez isso pra mim, e que você mesmo ficou emocionado de escutar, uma, uma em especial, se você puder lembrar. Cara, meu, assim, assim, são tantas histórias, assim, né, que, que, que falam, que, meu pai era, você foi, obviamente, sempre um cara muito generoso, um cara sempre que liderou com, com exemplo, entendeu, mas, assim, falam que eles, pô, falam que meu pai salvou uma geração inteira ali no, na zona sul do Rio, entendeu, muitos, 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 na época, muito, são os anos 70, né, cara, 60, 70, uns anos muito liberais, muita curtição, muita curtição, né, muita pessoa descobrindo aquele, as drogas e tal, então, diz que meu pai foi, foi sempre uma influência muito positiva ali nessa, nessa, quanto a isso, entendeu, diz que salvar vários, vários amigos, vários, vários, meu pai sempre gostou de surf também, né, sempre surfou e tal, então, salvou uma geração mesmo de, de caras tão meio perdidos nas drogas ali, ele ajudou a, com exemplo, né, não só com ações, mas como exemplo. Rapaz, o Rollis realmente era um, assim, um irmão, assim, que a gente admirava muito, né, naquela fase, assim, de adolescente e depois na fase adulta ali, ele era um irmão muito gente boa, um cara que pegava, levava a gente pra viajar, entendeu, é, era um irmão, assim, que, pô, tava sempre nos dando força e, ao mesmo tempo, passava aquela desassombro, né, um cara muito corajoso, um cara que mostrava que o, queria sempre dominar o medo e a gente via ele, é, era aquilo também, tudo que ele falava, ele fazia, então, a gente tinha nele, assim, como um verdadeiro, a gente queria imitar ele, né, ele também era um, era um herói, assim, pra gente, né, nas atitudes e tal, e um cara muito gente boa, totalmente desprendido de tudo, você olhava, via uma camisa, gostava de uma camisa, ele tirava a camisa e te dava, você, sabe, você pedia, ele via que você tava, você, precisando de alguma coisa, ele pegava o carro dele, te emprestava o carro, coisa assim que era, ele tinha atitudes, assim, diferente dos outros, ele era um cara muito mão aberta, muito desprendido, não sei até pelo fato, assim, subconsciente dele, achar que o período dele aqui na Terra seria curto, né, então, ele, ele era assim, era uma pessoa que tava sempre disposto, sempre te dando força, sempre te botando pra cima, você se sentia do lado dele um super-homem, cara, ele passava uma energia incrível, assim, de, você falava, caramba, com, isso aqui eu tô com a muralha aqui do meu lado, era, era isso que ele passava pra gente, entendeu, realmente foi um irmão excepcional, um cara muito gente boa, que deixou um, um legado, realmente, essa é, é o que ele nos deixou, que eu posso, de uma maneira rápida, assim, descrever ele. O Rhodes, pra mim, foi um cara muito especial, é, o jiu-jitsu da época dele pra época atual, na verdade, não foi só um divisor de águas, mas foi um cara que implementou, um, como você falou, uma velocidade, uma técnica, é, impressionante, né, porque foi um cara sempre de 70 quilos, e com uma vontade, e com uma gana, e com uma técnica de se superar o tempo inteiro, então, pra mim, eu tive a minha escolinha, né, quando eu era garoto, eu sempre treinei com ele, até os 16 anos, foi a época que ele falece, veio a falecer, né, e, eu tive, eu só tenho boas memórias, né, cara, era um cara que eu me espelhei muito, e até, a minha parte de competição vem muito dele, porque ele sempre foi um cara guerrido, um cara pra cima, eu gostava muito do estilo dele, e pra mim foi, sem dúvida, o melhor grace da família, é, lógico, o Rickson não era da mesma época, o Rickson já estava alcançando ele, e depois passou a ser o Rickson, mas na época, ele era realmente imbatível. É verdade, o Hollis, ele, ele, ele realmente, ele estava, ele estava bem à frente do, né, ele estava bem, bem à frente da época, né, o Jiu Jitsu, ele, ele era uma pessoa, assim, muito habilidosa, e ele tinha uma, um temperamento, né, pra frente, ele, 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 ele não queria empatar, ele queria ganhar, ele lutava pra finalizar, ele era um finalizador nato, ele gostava de atacar, de vencer, né, e ele sempre, né, ele sempre me orientou nesse sentido, né, falou, não, se você pode ganhar em dois, três minutos, por que que você vai demorar meia hora pra ganhar, né, então ele, ele realmente, ele tinha esse, né, ele me influenciou muito na minha maneira, na minha maneira de, de me posicionar, né, dentro do, do tatame, eu era a pessoa mais parecida com ele também, né, todo mundo dizia, pô, você tá igualzinho teu irmão, tal, então eu me sentia, né, eu me sentia, é, eu me vangloriava disso, me sentia feliz por isso também, e ele sempre teve um, um carinho muito grande por mim também, meu, uma conexão muito grande, então a gente, né, ele era realmente, é, ele era um líder na época, né, ele era uma pessoa assim que, é, realmente ele, ele via a família como um todo, né, e na verdade, ele pegou, ele pegou a filosofia do meu pai, né, que ele aprendeu com o meu pai, e, e, e colocou em prática naquela época, né, o meu pai já tava um pouco assim, já mais, na época já, já começando a se, se envolver mais com a parte de alimentação, e tava muito espiritualizado, tudo, ele orientava a gente também, tudo, depois dos campeonatos, meu pai dava aquela orientada, em termos de competição, tudo, mas o, o Rollis, ele era, vamos dizer assim, o pé de boi, né, ele era o cara que, era a referência não só pra mim, mas pra todo mundo, né, ele tinha uma, ele tinha um carisma muito grande e, realmente, tava, tava, ele era bom em pé, ele era bom no chão, ele era bom com kimono, ele era bom sem kimono, entendeu, ele era bom por baixo, ele era bom por cima, então ele era, ele tinha, ele tinha uma, um, na verdade, um jiu-jitsu versátil e muito, muito habilidoso, ele tinha realmente uma, ele tinha uma vantagem muito grande, ele tinha um improviso, um improviso muito grande também, então, isso aí foi, na verdade, né, eu dei sorte de poder crescer com essa, com esse exemplo, né, tão próximo e, dele, né, e, quer dizer, na época, pô, foi, foi uma coisa, assim, bem, bem, bem bacana, me considero uma pessoa privilegiada, porque ele vinha todo dia, ele, ele não morava lá em casa, dormia às vezes, assim, mas ele vinha todo dia almoçar, tudo, e pegava gente pra levar pra praia, às vezes, passar um fim de semana com ele, tudo, realmente, né, viajei várias vezes com ele no fim de semana e, né, ficava na academia, chegava quatro e meia da academia, às vezes ele saía, tipo assim, oito e meia, nove horas, não, vamos ali, vamos ali, vamos dar uma corrida na praia, vamos fazer um exercício em tal lugar, tudo, né, vamos dar uma nadada, vamos fazer alguma coisa, ele sempre gostou de fazer uma preparação física paralela, né, ao jiu-jitsu também, isso aí é uma coisa que na época não tinha muito também e ele começou a implantar isso também dentro do jiu-jitsu, né, ele gostava de fazer atividades físicas, né, pra complementar a forma dele e tudo. Então, foi muito, foi muito legal. E a pessoa dele em si, ele era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito amorosa, apesar de ser uma pessoa muito destemida, né, ele não tinha medo de nada, acho que até foi por isso que ele, ele acabou falecendo, né, porque, pô, no dia todo mundo, da maneira que ele morreu, né, ninguém quis pular da asa, todo mundo falou que estava perigoso e ele não aceitava muito isso, não, ele gostava de, ele achava que, não, que ele ia dar um jeito e quando o mar estava grande ele queria entrar nas ondas grandes e tudo, mesmo sem estar praticando muito, ele gostava de, meu, e na época acho que ele puxou isso um pouco, né, ele não gostava de ser igual a ninguém, ele queria ser diferente. Então, acho que isso aí, ele pagou o preço, entendeu, acho que ele foi, ele foi além dos limites dele, quer dizer, não sei se era limite dele, entendeu, ele, mas ele foi infeliz de querer voar num dia onde o vento não estava bom e até profissionais de voo livre não, não quiseram pular da rampa, né, acho que foi mau ar, se eu não me engano, e ele quis pagar pra ver, realmente teve aquele acidente que foi um, uma perda pro jiu-jitsu, um choque pra todo mundo, né, o jiu-jitsu perdeu a liderança assim que, na verdade, era liderança corpo a corpo que ele tinha com a gente, né, então, mas ele era uma pessoa muito, muito, muito bacana como pessoa, realmente uma pessoa fora de série, jamais, pelo menos pra mim, jamais será esquecido. Cara, o Hollis era um dos caras mais fantásticos que você já viu, que você conheceu, entendeu, era difícil ser, uma vez que você era aluno dele, tu era influenciado por ele, você vê que quase todos os alunos dele viraram professor de jiu-jitsu pro resto da vida, entendeu, quer dizer, a inspiração que ele passava, a confiança, a amizade, o senso de amizade, eu ali aprendi tudo que uma academia tinha que ser, eu hoje tenho a melhor academia do mundo, sem dúvida nenhuma, eu tenho 1.500 alunos na academia de Manhattan, uma academia de 1.600 metros quadrados, e eu tenho que ser sincero, tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje foi porque eu tive um exemplo daquele cara, entendeu, que me mostrou como é que tinha que ser uma academia de jiu-jitsu, a amizade tinha que ser, a irmandade que tinha que ser. Então, quando eu vi, aquilo tava em mim, e tava em todos, tava no Jacaré, tava no Maurição, tava no Márcio Macarrão, todos que foram alunos dele ali, meu irmão, a inspiração era tanta, entendeu, que botou a gente pra ser parecido ou igual, entendeu, e eu tive a chance de ver ele treinando muito, tive a chance de treinar muito com ele também, era um cara fantástico, super agressivo, era um cara que sempre queria ganhar a luta, não tinha conversa fiada, partia pro pau mesmo, entendeu, não podia respirar ali do lado dele, não tinha conversa fiada, e foi um cara que me inspirou a ser agressivo, como eu fui no meu jiu-jitsu a vida toda, como eu fui no meu estilo de luta, foi ele a inspiração, entendeu, quer dizer, uma vez que eu fui aluno dele, eu não podia aceitar de jeito nenhum ser um cara que só jogava na retranca, ou segurando ali pra fazer o cara cansar pra pegar ali depois, não. Eu ia atrás da vitória constantemente, o cara tinha que estar preocupado constante pra não ser estrangulado, pra não tomar uma hora menor, entendeu, e isso tudo foi por causa dele, porque era assim que ele lutava, era assim que ele buscava ganhar, assim que ele mostrava, que ele buscava mostrar o jiu-jitsu, entendeu, e quem conheceu o Rollins, quem foi amigo do Rollins sabe o que eu tô falando, nunca mais foi a mesma pessoa, todo mundo que conheceu o Rollins se transformou numa pessoa melhor. Eu acho que o Rollins teve um papel fundamental no jiu-jitsu que a gente vê hoje em dia, porque eu acho que antes dele, tanto o Rollins quanto o Carson, né, que se você parar pra ver, antes do Carson tinha o jiu-jitsu do Hélio, que o Hélio era um lutador mais frágil fisicamente, não era tão pesado, muito forte, então ele tinha que ter um jogo mais defensivo pra conseguir lutar com adversários mais maiores e mais fortes, só que o Carson já veio muito maior e muito mais forte, então ele já tinha um jiu-jitsu bem mais agressivo, tanto é que o Rollins, o jiu-jitsu dele era super agressivo, é assim, muito mais, se você parar pra ver, comparado com o estilo de luta do Hélio, mesmo o Rollins sendo mais leve que o Carson e mais pesado que o Hélio, mas ele já adotou um jiu-jitsu, ele já desenvolveu um jiu-jitsu muito mais agressivo, muito mais no estilo da personalidade dele, então ele teve um papel fundamental que acho que depois dele, essa nova geração ali, teve uma influência muito grande no jiu-jitsu mais agressivo, mais pra frente, não no estilo do Hélio, um jiu-jitsu bem mais defensivo. O Rollins, cara, é o meu ídolo, cara, o Rollins era ídolo no jiu-jitsu, ele era bom em pé, no chão, ganhava de todo mundo, começava a treinar com ele, ele enfileirava lá, no final ele pegava Márcio Stamboff, Macarrão, Maurição, Carlinhos Bates, Júnior e Crowley, ele fazia 10 minutos com cada um e ele finalizava todo mundo, cara, e era um cara de 68 quilos, cara, então é um cara pra mim fenomenal, entendeu? Fenomenal, cara. É um gênio, com certeza. Gênio. Por isso que ele foi minha inspiração, né? Em 1975 eu entrei no campeonato, aí eu ganhei a primeira luta, que é essa minha luta aqui, ó. Sim, tu, tá dando pra ver. Primeira luta de jiu-jitsu que eu fiz na minha vida, essa daqui, em 1975, eu era aluno do Rollins. Nesse dia aqui, eu não sei se você tá vendo, olha só, olha só que interessante, tá vendo a faixa de sol aí, no tatame? Sim. O que o Rollins, estrategicamente, falou pra eu fazer? Peixotinho, joga a cara do cara contra o sol e assim que ele piscar o olho, ele tá na baiana. E eu fiz isso e ganhei a luta, entendeu? Na mesma hora eu ganhei a luta. Ganhei a luta ali, dois pontos. Passei a guarda, montei, ganhei por pontos. Na faixa azul você vai ficando meio nervoso no início, das primeiras lutas que eu tinha. Tinha ali 15 anos, pô. Você vê cabelão, tudo, né, cara? Menos até, né, o que eu observei. O Rollins, por exemplo, ele, dos meus irmãos, eu acho que ele foi o que potencializou e o que possuía mais essa capacidade e essa luz, né? Talvez você perguntou, ah, qual mais eu tenho vivido com o meu pai. Eu acho que, nesse sentido, assim, de pensar coletivamente, de ter um coração e uma alma aberta pro outro e de compreender o seu lugar dentro dessa coletividade, dessa tribo, foi o Rollins. Ele, a vida dele foi pautada em busca, ele, ele, as escolhas foram feitas considerando o lugar dele dentro dessa comunidade, né, pra perpetuar e manter o interesse das gerações mais novas no jiu-jitsu e dar um sentido de identidade pra essa geração, pros mais jovens. Ele saía da Academia de Copacabana e ia Santa Tereza buscar o sobrinho que tinha sete anos de idade ou oito anos de idade e não tinha como treinar. Então, ele ia lá buscá-lo e levava pra Academia. É uma disponibilidade, ao mesmo tempo, ele fazia isso com o Carlos Nemaia, que tinha já 60 e tantos anos e que muitas vezes morava em São Conrado e tava preguiçoso, indisposto pra ir pra Academia. Ele saía de Copacabana e ia buscar o Carlos, o aluno, pra levar pra Copacabana. Então, ele tinha esse despojamento e essa entrega, né, essa liberdade, esse espaço na vida dele pra poder se dar ao outro. Então, isso é muito bonito. Isso são valores, assim, que a gente tem que ficar lembrando e essas pessoas, elas têm que ser lembradas porque são referências humanas, né? E a gente tá precisando, assim, fortalecer os aspectos da generosidade, da bondade, da entrega, do respeito, da sensibilidade, da consideração, da educação, do tratamento, né, gentil. Então, isso eu acho que dentro, a minha família tem isso. Ela é importante chamar atenção pras pessoas que exerceram e exercem esse papel, né?